Olá crianças, vamos para mais uma aula de educação física, mas antes vamos para o nosso momento com Deus, nosso devocional. E eu trouxe uma frase bastante interessante, que diz assim, Quando estamos com Jesus, estamos seguros. Então, se estamos com Jesus, estamos seguros de todo o mal. Então não há por que ter medo, não há por que temer. Porque se estamos com Jesus, nenhum mal pode acontecer em nossas vidas. Esse é o nosso devocional e vamos para a nossa aula. Olá crianças, vamos novamente para a nossa aula de educação física. E eu trouxe uma atividade que desenvolve a concentração e potencializa raciocínio lógico. Então, ela se chama cubo mágico, né? E vocês podem fazer em casa, como vocês podem ver aqui. Eu usei copo descartável e a fita para denarcar o local. Então, o cubo mágico, ele... Eu fiz aqui no mais simples, né? Que é de 3 por 3. 3 na horizontal e 3 na vertical. Mas vocês podem fazer com mais quadradinhos. Né? Que aí, quanto mais quadradinhos tiver, o cubo mágico vai ficar mais complexo. O titular vai ficar mais complexo. E quanto menos, aí vai ficar mais simples, mais fácil. Então, é... Eu usei aqui o copo descartável e no fundo eu coloquei cores. Eu usei cores preto, vermelho e verde. É... Vocês podem pintar um papel, um mago de cor e colocar no fundo do copo. Ou usar EVA mesmo, como eu estou usando aqui. Então, vamos aqui para a prática, né? A pessoa que vai fazer aqui, né? Fiz o mais simples para ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Eu tenho que formar as cores, que seja na horizontal ou na vertical. Se eu for colocar o preto aqui, todos tem que vir de preto. Isso aqui vem todos os verdes. E aqui, todos os vermelhos. Ou na vertical. Todos pretos aqui, todos os verdes. Então, tem que formar a linha da mesma cor. Com a mesma cor. Ok? Aqui está tudo paralhado. Vamos começar aqui só para vocês verem. Como vocês podem ver, eu deixo uma casinha aqui, um quadradinho aqui, sem nenhum copo para fazer o manuseio. Então, eu tenho três verde, três preto e dois vermelhos. Ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Seis. Aí, pronto. Terminei. Então, vocês podem fazer em casa, dessa forma aqui, que é bem simples. Aí, vocês terminam, vê o quanto de tempo que vocês duraram a atividade. Fez a atividade no máximo, no mínimo tempo possível. E aí, vocês podem fazer com mais quadradinhos, para ficar mais, a brincadeira ficar mais complexa, mais difícil. E é essa atividade que temos na nossa aula de hoje. E até a próxima. E aí, vocês vão vermelhos. Obrigado.